Esse bairro aqui está escrito ali que é Aldeota, é um bairro aqui importante, que tem muitos prédios bonitos, olha que lindo, Aldeota Lá que é o colégio Farias Brito, primeiro lugar no Enem já por um monte de anos Papicu Marias Brito Papicu é onde que tem a rodoviária, rodoviária não, terminal Olha um lápis grandão ali, é um colégio Olha que bonita aqui, olha, olha a passarela, que linda Estação Papicu Estação Papicu Que legal, me amarrei As passarelas, como é bonita